Olha, eu respeito muito o ex-governador, nunca estive no projeto político com ele, mas sempre tive respeito. Acho que é legítimo e mais do que isso, acho que é importante que nós tenhamos várias candidaturas e eu não tenho dúvida de afirmar que ele tira sim o voto do atual governador.